Oi gente, mais um mês aqui pra vocês, eu sou a Giovanna Martins Porque toda vez eu coloco demais Gente, no vídeo de hoje é um vídeo, gente, que nem eu... Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Gente, o Felipe me chamou pra sair do nada Ele falou assim, arruma que a gente vai sair Que nem... Ah, ele quer imitar eu Eu fiz esses dias isso com ele, gente Tá até saindo o vlog Deu pedindo dele namoro, enfim Tá arrumado, depois eu mostro um lookinho pra vocês Ele vai me levar pra sair, não sei se eu vou almoçar fora Não sei, só sei que ele me mandou mensagem Já tô pronta aqui Ele falou que daqui uns dois minutos já tá chegando aqui em casa Acho que ele já chegou, enfim Tô gravando essa entrada aqui muito rápido Não sei o que tá acontecendo Vocês vão saber que tá comigo nesse vlog Enfim, gente, fiquem com o vídeo Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal Ative o sininho do canal Se não tem nenhum vídeo E agora vai ver o que vai dar, gente Não sei Pelo visto ele tá chegando já Então, gente Já vou sair aqui fora Já vou fechar tudo da casa Já vou sair E, gente, vamos ver no que vai dar E é isso, ó, gente Eu coloquei esse Jordan aqui Com esse vestidinho preto básico Com relógio Gente, tô básica Porque não sei o lugar que ele vai me levar Mas é isso, gente Já vou saindo aqui Fechar a casa E é isso Gente, já chegou a fazer no vlog Não tô entendendo É um lugar muito especial Onde você vai me levar? Em um lugar que você menos espera Aonde você vai me levar? Uai Eu não confio em você Eu vou contar pra minha mãe Vou mandar a localização pra minha mãe Tá bom Confia Felipe Vambora Eu não confio Vambora Eu não confio Ó, tô levando aí minha carteira Que você vai pagar a conta, viu? Ah, conta do quê? Conta do quê, filhão? Tá achando que ia virar um morango? Leva uma babalada agora Uma babaladinha Tá, gente Fica doido Nesse vídeo eu vou ser sequestrada Tchau Gente, chegamos no shopping Shopping? É shopping? Passeio? É passeio Aham Ah, e tem aqui, ó O que você acha? Tem maqueria? Não Essa é maqueria? Não É o que então, filho? Achei que ia virar um morango? Pode ser aqui Você nem que que vende aí? O que que vende aí? Madeira Madeira Ah, tá Beleza Não tô entendendo nada, gente Não, tá bom Gente, eu tô saindo agora Porque eu vou pegar a carteira Porque eu esqueci no carro Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Deixa eu falar Enfim, gente É esse lugar aqui? Ah, tá Aham Gente, vamos ali pro BRK Vamos lá É sério, é aqui, pô Eu tô falando sério, meu Vamos É aqui Tá dando um zero Você vai pagar tudo pra mim Então, essa parte que eu falei no meu vídeo Era bom cadeira, tá? Você não vai poder escolher qualquer coisa Vou sim Se eu já cheguei aqui Você tá me levando aqui É porque eu pude escolher qualquer coisa Tá bom Você vai pagar tudo que eu pedi? Não Porque você convidou, você sabe, né? Olha lá, você tá falando Se tem alguma coisa de errada Eu tô falando, gente Eu tô falando Isso aqui não vai dar certo, gente Felipe Felipe É sério Daqui a pouco a gente vai sair daqui? É só pro vídeo? Não Ele vai me fechar mais Gente, já entramos aqui E é de verdade É de verdade Eu quero ver Na verdade A hora da verdade eu quero ver Ele pagando tudo pra mim no final É isso que eu quero ver Porque levar e entrar com a fecha é fácil Pagar a conta Já é difícil O que você ia querer pedir, mocinho? Nada Água Só Água O gelo R$25 Tô brincando, gente Mas não sim Vamos ver no que vai dar Essa mocinha aqui vai pagar tudo pra mim Né? Olha o cardápio Mostra pra gente o cardápio Deixa eu focar, calma Aqui vem que é tudo online Tá entendendo? Coisa moderna Quero ver o apelido fermentando, gente Você quer um bufo? Não, obrigada Se eu fizesse eu estaria pedindo Gostou? Muito bom Prato bonito, né? Não, mas esse sapato é mais bonito que eu? Encerrando o vlog por aqui Tá gravando, moça Tá, já pode comer? Pode Como chama esse prato, Méssus? Carol Castro Não é Caio Castro, não É Carol Sou mais engraçada Gostoso, eu gostei Nossa, eu gostei muito É bonito esse prato, né? Enfim, eu gostei, gente O que você tá tomando aqui Pedir pra viagem Porque não aguentou Só eu, né? Não, você tem coisa sua Você para ser sarcástico Só mim Então você leva pra minha casa Podemos negociar Pedi pra ascensão Felipe não aguentou, entendeu? E teve que levar pra viagem É E tem do lado O resto que é da Vervona Que na verdade é o prato inteiro O resto Ai, que mentira Eu gostei de comer quase tudo Você já falou que vai ter que lavar a louça? Vai ter que lavar a louça, pessoal Quem vai lavar? O Felipe, né? Que ele tem que ser cavaleiro Pegou? Vai, vai Pegou? Pegou Pegou? Olha o que o Felipe pediu pra mim, gente Que coisa linda Que bonitinho Olha o dela ficou bonito Eu pedi pra fazer no meu também Ai, que miseria Alegria Gente, que lindo Eu amei Tá, pode me dizer o que tem aqui dentro? Não sei Não sabe? Pegou? A gente vai comer pra descobrir Pegou? Chapou? Tá gostoso? O que você achou? Gente, ele falou que tá quente A calda Eu vou começar a comer o meu agora Ignora a parte ali Que eu comi tudo Mas, gente Olha que gostoso Mano Mano tem o meu nome Pra você, gente Tem o nome dele Que capricho Pedigatou Gente, que delícia, cara O que você acabou de falar? Porque a moça chegou e falou assim Leve um sorvete Eu não tava achando Ele tava aqui Eu tava procurando lá dentro Gente, mas isso aqui É a melhor coisa que eu já comi na minha vida Isso aqui, ó É um pedigatou Dentro de uma caneca De sorvete Tá aqui Gente Meu Deus O regime não vem O regime não vem Não, mãe Por isso aqui eu largo o regime Por isso aqui eu largo Olha Eu largo tudo Nossa, amizade Larga Pra comer um desse aqui Todo dia sem engordar? Esse é o vlog Mas, gente De verdade Esse é o vlog Venham no Paris 6 E comam isso Porque é a melhor coisa Que não é bom? Vai ficar uma amizade? Isso aqui Isso aqui é tão É tão Tão lindo Que deveria chamar Giovanna Ah, não Já chama É, tchau, gente Galera Já comemos aqui Tava uma delícia Muito obrigada Boxi, velho Boxi, velho Eu falei beijo na bochicha Boxi na bochicha Depois de pagar um negócio caro Pelo menos um beijinho, né? Segurou meus olhos Estralou Enfim, gente Vocês são, meu Muito, muito obrigado Muito obrigado, né? Olha Enfim, gente O final do vídeo da foto Pra vocês Já vou mostrar o restaurante Que tem coisa mais linda também Vai ter foto no feed Nossa E é isso, gente Alegria Deixem curtidas Olha que bonitinho Levando a sacola Nossa, gente Depois eu vou contar Um negócio engraçado Limpa a minha câmera Ah Eu limpo Obrigada, viu? Amei Agora eu vou gravar Um bumerangue pro Felipe Que ô menino Que me pede favor Viu, meu Agora eu vou começar A pedir mais ainda Porque me levou aqui Vamos lá, né? Gostou pelo menos Do bumerangue, mocinho? Não, faça de novo Por favor Ai, que mentira Por favor, amor Enfim Sabe o que você quer Que eu faça de novo? Pegando a fachada Ai, meu Deus Gostou agora? Nossa, quanta modelo, hein, mano Cê é doido Foi bonito demais Enfim, vamos finalizar? Bora pra gente ir embora? Vambora Nossa, parece um circo Não parece um circo? Um circo Bom, gente Esse foi o vídeo E se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E as notificações Gente, deixa eu falar Esse foi o conteúdo Pra vocês Mais um vlog O Felipe me trouxe Para esses seis Gente, eu falo Há muito tempo pra ele Felipe, quero ir tal Estranjo, quero ir tal Ele me levou, cara Quem é? É só eu mesmo Lindo, bonito Enfim Obrigada Um abraço E eu que paguei a conta Mentira Enfim, gente Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau